A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, amigos e amigas. Quero te pedir desculpas do vídeo ontem que tive que remover que faltam ali uns clipes não sei como aquilo aconteceu eu também não reparei quando li de ter o editor do computador eu colhei os clipes todos mas aquele editor já o da Isa há pouco tempo também estava fazendo isso eu já lhes instalhei e já instalhei outro de novo quando estava removendo alguns clipes dos vídeos Pronto e quero dizer aqui vamos tomar o nosso cafézinho primeiro como é sempre o habitual assim dos vídeos e vlogs e dizer também que já tenho surpresa no canal o meu canal já está todo pronto já que em que vi os vídeos já estão anúncios incluídos logo a primeiro quando me terem o vídeo adequado já estão lá os anúncios isso foi feito com a ajuda de um amigo meu e de muita gente não sei se vocês conhecem eu já fui para várias partes do mundo um grande humorista que é o Elfimete e nós mandamos uma mensagem a ele e ele através do seu computador e abriu-me um programa que está ali que dá para mexer de computador para computador e ele ativeu e ele ativeu o que faltava ativar hoje de manhã era 5 e pouco da manhã chegou uma mensagem do Youtube para ativar os anúncios e a monetização que é de gerir as receitas já está tudo pronto graças a Deus muito obrigado a aquele amigo o Elfimete que muita gente não te conhece já foi para a América para o Canadá e para várias partes do mundo além de um grande humorista hoje aqui eu vejo a Punta Delgada ou depois lá em baixo eu gravo alguma coisa eu vou acabar de tomar aqui o nosso cafezinho levou um tampa para ativar mas graças a Deus já está tudo pronto muito obrigado ao Elfimete que é uma pessoa boa ajuda a quem não sabe muito obrigado amigo vamos agora a Punta Delgada então estou aqui em Punta Delgada saímos agora do hospital em baixo do Artur isolar Artur ele tem uma pequena infecção não é feito é o que está mexendo o juiz já estava aqui a indicação passada só que a farmácia do hospital está fechada não podemos comprar agora lá vamos comprar outro sítio eles agora não estão a vão da medicação não sei lá porquê aquilo acho que fechava às 8 horas de noite eu acho certo agora não se pode comprar agora vamos à farmácia e depois eu digo mais alguma coisa vamos saindo aqui do hospital para fora vamos saindo aqui do hospital para fora então até já nós vamos atravessar aqui esta ponte porque a estrada é perigosa e para passarmos ali para o lado de lá se passa muito corre aqui também está junto já com essa isso aqui olha não 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 pode deixar o Artur nunca passou aqui vai estar com medo mas isso não cai então se as proteções estão aqui do lado isso não cai olha muito legal está ali o aeroporto ali o aeroporto ali o aeroporto e aí vamos agora continuar o aeroporto o aeroporto o aeroporto o aeroporto é porto o aeroporto mas isso é mais então é isso é uma delícia ah.. tá com rã de mim ahah então é porto então estou aqui é muito tempo é muito tempo é muito tempo apontado espero que ele fique aqui E é isso, estamos chegando aqui ao final do ponto, o mazal já passei, vamos tentar com medo, só que isso não cai, vamos ter construção aqui nesses apartamentos, agora é ver desligar porque vamos ter que parar aqui, até já. Depois então já chegamos a casa, já tivemos almoçante, o artigo já tomou-me de caçã, agora eu vou tomar aqui um descafe noto, que eu só bebi de manhã um descafe noto, e agora eu bebo muito assim café por dia, mas isto está me apetecente, depois eu vou montar ali uma fonte nova que eu comprei, porque a outra, também era nova, tinha pouco mais de um ano, mas rico de dinheiro que ela não postou, merdeu-me coisa de brilho, estava só na roda, não corria água, não fazia nada. Agora vamos ver o efeito de descomprimentos, com o artigo do meu, e isto para aí, durante sete dias, como é de tudo isso, ou depois até lá vai-se ver o resultado, se não estiver bom, ou depois vai-se encaminhar para o outro de tudo. Então agora vamos montar a fonte de aí, já vemos trá. Já está aqui a torneira nova, é de duas partes, está aqui já os pressantes e está aqui o braço para ligar aqui. Essas fontes cada vez mais caras e nada para esta. Agora vou mostrar outra velha que estava aqui, não é velha que era tão pouco mais de um ano. Esta coisa, quero aquela coisa que a gente pega a mão para rodar, para abrir e fechar. Mordeu isto tudo aqui, é um material fracão, agora vou retirar essa para fora e vou colocar outra aqui, depois está montado, eu mostro. Pronto, a fonte nova já está no seu lugar, água quente, água fria, não estão de ramos, bem focável, pronto, eu não quero os espelhos aqui, quem não gosta dos espelhos aqui, ou depois dá muito mais trabalho para tirar as coisas assim, ficou assim mesmo. Os espelhos têm de guardá-los para atravesse para alguma coisa. Ok, espero que gostem desse vídeo e até o próximo se Deus quiser.